E não vou negar, não vou negar Me sinto cada vez pior depois que cê saiu de casa Não vou negar, não vou negar Me sinto cada vez pior depois que cê saiu de casa Fim de semana eu passava com ela Saí com a minha gata passear Eu faço de tudo só pra ela Só pra ver o brilho no seu olhar Volta aqui, sinto muita saudade de te saciar Desculpa pelos vacilos, confie em mim Teve seus motivos, mas eu não vou negar Eu não vou negar que eu não consegui Meu melhor lado pra poder te mostrar E a consequência foi eu te ver partir E eu pensando apenas na sua volta Não vou negar, não vou negar Me sinto cada vez pior depois que cê saiu de casa Não vou negar, não vou negar Me sinto cada vez pior depois que cê saiu de casa Já faz um tempo meu corpo te chama Só que eu sei que cê tá do outro lado Eu pensando em você encontrou surreana Mesmo ciente que eu sou todo errado Te perdi sem saber, madrugada insana E meus pensamentos atordoados Tive egoísmo, tive muita gana Eu não percebi que cê tava do meu lado Volta aqui, sinto muita saudade de te saciar Desculpa pelos vacilos, confie em mim Teve seus motivos, mas eu não vou negar Eu não vou negar que eu não consegui Meu melhor lado pra poder te mostrar E a consequência foi eu te ver partir E eu pensando apenas na sua volta Não vou negar, não vou negar Me sinto cada vez pior depois que cê saiu de casa Não vou negar, não vou negar Me sinto cada vez pior depois que cê saiu de casa